Olá, para você que acompanha a nossa programação. Acontece entre os dias 11 e 29 de abril, no Espaço de Cultura e Arte União Operária, a Exposição de Arte com Feira de Cultura. O evento é alusivo ao Dia do Índio, realizado pela Universidade Federal de Roraima, em parceria com a Galeria Jai Desbel. Ocorrerão atividades integradas com presença de público no horário das 13 às 18 horas, nos dias 12, 13 e 14 de abril. Yaro Walker para o Giro de Notícias.